Bom dia, amigos. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Yuri. Parabéns, Ciro Gomes, fazendo aniversário no dia de hoje. Desejo a você felicidades, você com seu currículo extenso e grandioso, tem contribuído e muito com a sua experiência. O Partido Democrático Trabalhista tendo hoje de nós orgulho de ter você como um dos nossos quadros e tem combatido de forma firme e coerente essa desesperança e essa desordem que tem abatido o Brasil. Te agradecer pelo que você está ensinando ao partido e espero de coração que o partido também possa lhe ajudar e muito nessa caminhada que estamos trilhando para fazer um Brasil grande, um Brasil melhor, um projeto para o Brasil. Porque temos que abraçar, sim, as ideias que você leva e fazer um Brasil diferente. E deixar aqui de coração que você possa melhorar cada vez mais, que você possa crescer cada vez mais, né? Muita saúde, né? Sua vida se enche de esperança aí, apesar de esses momentos terríveis que a gente vive e que você possa conquistar os seus objetivos e realizar os seus sonhos, tá? Acho que esse é o meu desejo e desejo de toda a militância peritista, trabalhista por todo o Brasil, tá? Um grande abraço, Ciro Gomes, e tenho certeza que aqui está um apoiador do seu projeto, seu projeto para um Brasil melhor. Não estamos falando aqui de política. A política, ela é um meio para se chegar. Mas mais importante do que falarmos aqui de eleições ou de qualquer coisa, é sim, é no dia a dia. Nós fazermos um Brasil melhor para cada brasileiro. E isso eu tenho certeza. Ciro Gomes, no PDT, tem feito isso e vai fazer muito mais com a ajuda de cada um de nós que estamos comprometidos e amamos esse país de coração. Valeu? Um grande abraço, Ciro. E tamo junto.